Hey guys, what's up? Aqui no Nero, uma cena da English Experience com mais uma Fast Tip, uma dica rápida de inglês com expressões, com gírias, com coisas que a gente usa de verdade no dia a dia quando a gente tá falando inglês. E sabe aquela expressão que a gente usa em português? Como assim? Essa expressão de surpresa. Nossa, como assim? Como é que eu uso esse como assim? Como é que eu falo esse como assim in English? So, check it out! A expressão correta, gente, é how come? How come? Do jeito que você tá vendo aí na tela, tanto escrita em inglês, quanto no alfabeto fonético internacional. Aplicação numa frase. How come you don't know what happened? E antes desse vídeo terminar, lembre-se de não se esquecer de se lembrar, de se inscrever no canal, deixar seu joinha aqui no vídeo. E se tiver alguma expressão que você não sabe, que você quer saber, coloca aqui nos comentários que eu trago tudo isso pra você. E aqui, na descrição desse vídeo, você tem uma série de links pra baixar meu ebook gratuito, pro meu curso de inglês gratuito. É só procurar aqui na descrição, tem vários links. Escolha aí o que mais te agrada, o que for mais interessante pra você, ok? See you! Bye, bye!